Olá, tudo bem? O meu nome é o Caimente, um filme que estreou em 2022, é um filme Colisão, um filme lançado em 2022, um filme que é drama e suspense. Ele quer fazer música, mas o amigo dele prefere fazer dinheiro e os dois acabam envolvendo com um poderoso criminoso e as consequências são terríveis. Colisão, um filme que estreou em 2022, um filme que é drama e suspense, se você gostou, se tem o canal, sempre fã, fã, filme, série, até a próxima!